Bom, vamos lá, chat! Sim, começou mais uma live! Yes! Hoje, exatamente, dia 14 de maio. Tô tentando me envenenar, Maju? Essa água tá com gosto estranho. Quando você foi pegar, como que eu vou estar tentando te envenenar? Você pode ter colocado algum pozinho no negócio de água. Ó, o chat tá apontando pra minha cara e falando futuro falecido. Boa noite, Sidão e querido chat. Querido chat. Querido chat. Meu Deus. Eu estava aqui mais cedo jogando joguinhos de... Joguinhos de geografia. O Cep me mostrou esse site aqui novo, que é de... Se chama Ceterra. Online.ceterra.com, que é um site muito maluco de joguinhos de geografia. Vocês sabem que eu sou meio nerd. Eu tava brincando aqui, sozinho, que nem um idiota. O Cepzão falou que queria brincar comigo, mas não brincou. Infelizmente, o Cep mente pra mim, às vezes. Brasil Cidades. Vamos ver se eu manjo de cidades brasileiras. Vamos ver. Clique em Belém. Belém. Clique em Brasília. Brasília. Salvador. Curitiba. Fortaleza aqui em cima. Fortaleza. Mentira. É mesmo? É a empresa dona? Olha aí, Cepz. Sabia disso? A empresa dona do Geoguess. Olha aí. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Rio de Janeiro. Manaus. Belo Horizonte. Acabei. É, não sabia também. Não sabia que tinha a ver, não. Interessante. Ou seja, é uns caras que pegaram... Pegaram a geografia e transformaram no trabalho deles. E o Chetsuna de novo. Bandeiras. Mundo Bandeiras. Aí ferrou, hein? Aí ferrou. Como é que é? Opa. Estados Unidos. Japão. Alemanha. França. México. Reino Unido. África do Sul. Tailândia. Itália. Canadá. Brasil. China. Austrália. Espanha. Índia. Rússia. Nice. Easy. Caralho. Olha isso. Não, peraí. É um cego andando de skate? Eu tenho as duas pernas e não consigo andar de bicicleta. Não, não. Eu me encero. Não é foda. que que é isso mano que tipo de geral do magela é esse como é que o cara consegue impossível nada é impossível sim chate cegos andam de skate o problema é que nem todos ganham skate de presente mas se todos ganhassem todos conseguiriam andar ó o maluco tentou cumprimentar o cego é boa boa o cego nem viu que coisa ó o outro tentou cumprimentar também caralho caralho que vídeo brabo esse vídeo aqui ó esse aqui o chat pediu a gente já passou ele na semana passada em algum momento mas o chat pediu para voltar para esse vídeo porque eu não dei atenção suficiente para ele chamado vovó dando mortal na piscina então resolvi recolocar ele na nossa fila de vídeos aqui e de repente tentar né fazer aí realmente comentar um pouco sobre ele que eu realmente ele é interessante então vamos lá três dois um acabou eu não vou dar intenção mais uma vez ok não vou dar intenção mais um papo de otário é o papo de otário aquele canal lá que pega os zaps os áudios de zap zap e bota anime foi será que é carioca é um abraçando mano caralho gelinho pá sonsão na rua funk tocando e geral como é vai tomar num com corona faralalala pô já vai ser muito bom mano vai tomar num com corona hahaha vamos para o próximo vídeo a última copa do mundo olha aí pessoal do tv quase é esse campeonato né que vai ter no brasil é bom para vender coco né a fifa é registou né o nome do campeonato no nome dela né então não pode falar o nome campeonato senão tem que pagar para eles né cara pior que isso é verdade quem trabalha com publicidade tá ligado eu registrei o nome coco agora os gringos quando vem eles tem que só de falar a palavra coco eles tem que pagar pra mim que nem tem que pagar o país quando fala o nome do campeonato né ai agora eu não vendo mais coco eu vendo só a palavra coco trabalho com uma vendendo palavras né igual o pastor faz mas nem leva coco mais eu só fico parado com um carrinho de coco ai eles vêm e falam coco ai eu falo tem que pagar coco tem que pagar agora eu que sou dono da palavra coco tem que pagar dois coco tem que pagar dois coco falou duas vezes né coco 3 coco coco 4 coco coconut coconut 5 coco 5 coco 5 coco agora 6 né não só porque você falou falou coco oh é você falar coco eu que sou dono da palavra do coco pode eu ter um coco agora eu tenho que pagar mais um coco agora eu tenho que pagar mais um coco mais um coco mais um coco ter errado ali quer ir lá ver sua mãe e desenterra lá não vou desenterrar não cara quem trabalha com publicidade sabe como época de copa do mundo é um inferno porque você não pode falar copa do mundo você não pode falar se você tá sei lá no facebook você também sei lá trabalha com em algum marketing de alguma coisa se você escrever copa do mundo você é multado tem que pagar uma grana pra fifa se você falar taça acho que taça taça do se eu não me engano a palavra taça em época de copa você também não pode falar porque senão você tem que pagar pra fifa tem várias palavras assim é que você tem que ficar escapando mano é um inferno empresa grande com publicidade em época do copa do mundo mano é uma loucura porque é uma aprovação absurda você tem que inventar maneiras pra falar com as pessoas você que gosta de futebol mas não pode falar que é copa do mundo nem que ta rolando a fifa mano é ridículo é completamente ridículo não é que isso chega chega não, não da, não da, não da vou ficar com o beat beat na cabeça cheia, chega próximo vídeo vamos deixar não que isso, careca na minha live do nada comercial Capiloton ai chat, desculpa Por ter exibido esse careca sem avisar Talvez a gente tome ban Meu apelido Careca, terra pelada Franja Ou catelha Morro de medo de ficar careca Que eu usei Capiloton Capiloton é bom Capiloton é ótimo Olha o cabelo do meu gato Com capiloton o cabelo parou de cair mesmo Dá uma olhada Se você tem problema de queda de cabelo Ponha isso na cabeça Use capiloton Olha que coisa linda Tá vendo chat Coloque isso na sua cabeça Capiroto Capirocão, sei lá qual era o nome do negócio Próximo vídeo chama Verde Apenas isso, Verde Verde, foi Olá Marilene A noite, tainha, vinho E muito sexy E é uma live Já começou, amigo Já começou Bicho Meu Deus Ô pastor A paz, pastor É nós É nós Londrina A paz, pastor É nós Londrina Caralho O pastor deu uma Um peidão, mano Olha isso Caralho Parece um caminhão Meu Deus Meu Deus mesmo Aí, pastor Boa noite Boa noite Boa noite, pastor Olha aí, nós Daqui a três minutinhos Vamos começar essa transmissão Vai convidando o pessoal Que vergonha Que isso Água na Carol Bede Boa noite, Brasil Sede Cassinão Bede Destaque Ed Estou desligando Eu que te falta você Gede Games do Leão E H de Hebe Camargo E de Internacional J Jet Music L Leoas M Minha Bugman Da Sussu L Não, solta O Ok P P P Ponto para os homens Ponto Kid Can't get over S Sabadaço, Brasil Todo mundo Dançando a dança da minhoca Caralho, sensacional, mano Ficou muito bom o abençoado de Gilberto Barros Próximo vídeo é de áudio É de áudio Vídeo fala Não, não Vou pegar no seu pau Vou ver seu pau Vou ficar doido Não, vai não Não aguento segurar Aí, amiga Quer? Vou ver seu pau Vou falar Não, peguei Sem querer Vou esperar você dormir Vou esperar você dormir mesmo Vou pegar no seu pau Eu quero ver que você vá falar comigo E você falar ainda Vou jogar no Sakari Amor Você estuda E todo mundo está no grupo Bora fazer uma festa de pijama Todo mundo do chat está convidado Todo mundo do chat aí está convidado Para a festa de pijama Na live Estão todos convidados Está liberado, hein? Estou fora? Não, está fora não Sub é obrigado aí Sub tem que ir Não existe essa do estou fora Não existe isso, não Festa de pijama Não é gay Não, não é Não é Não vou Você vai Faz parte do trabalho Tem que ir Chamando todos os corno Chamando todos os corno Chamando todos os corno